No vídeo de hoje nós vamos ver algumas plantas carnívoras se alimentando na natureza Vamos lá! Nesse primeiro take aí, pelo visto é uma minhoca, né? Essas minhocas de terra mesmo Tá entrando ali na... Nossa, tá entrando na boca da planta carnívoro, mano Tá entrando, olha lá, ó Na hora que toca nos pelinhos, a planta fecha Oxi! Uma parte da minhoca ficou pra fora e uma parte pra dentro Olha, ela tá saindo! Ela tá conseguindo sair, velho! Pelo outro lado Mano, é porque a minhoca ela é meio... meio... tipo molhada, tá ligado? Meio gosmenta Então ela consegue passar nas cerdas da planta carnívora É, o vídeo, pelo visto, não mostrou completamente Mas vamos ver agora um pouquinho mais lento a planta fechando Olha pra você ver Na hora que toca nas cerdas da planta, ela fecha na hora, mano E quanto mais o inseto começa a se mexer, mais ela fecha, tá ligado? Porque aí não vai deixando o inseto sair de jeito nenhum Enfim, esse aqui foi bem bizarro, mas... vamos pro próximo Tá, aqui nós temos uma abelha, né? Nossa, essa abelha já era Entrou certinho, mano Coube certinho aí na boca da planta carnívora Olha isso, não teve nem o que fazer, tipo assim Dá pra ver que ela tava ali de boa, tipo assim Não sei nem o que ela tava comendo Não sei se essa planta, ela libera alguma coisa Que parece dar um cheiro pra esses insetos irem, tá ligado? Eu sei que depois que fecha, filho A abelha pode ficar louca, o que for Que não adianta Quanto mais ela se mexer, mais presa ela fica, entendeu? Eu queria entender o seguinte, mano E se essa abelha se esmasse de picar a planta carnívora? Será que a planta carnívora ia sentir o ferrão da abelha? Comenta aí embaixo se você souber essa resposta, tá? Tá, esse outro aí também é uma abelha, eu acho Ou sei lá, algum outro inseto Entrou na planta carnívora e já era, mano Pior que dá pra ver, mano Que a planta carnívora sem querer fechou na outra planta, tá ligado? Imagina se ela sem querer abocanha a abelha e a outra planta juntas, mano A outra planta tá tipo assim Deixa aqui de boa, velho Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso Olha isso, mano Outra cena de abelha sendo comida pela planta carnívora, mano Elas não entendem nada, mano Elas acham tipo assim Ah, meu Deus, me prenderam Porque na verdade não, na verdade é a boca de uma planta carnívora que se fecha muito rápido, mano Sério, olha isso Vocês tão vendo essa aí, né? Coloquei até em câmera lenta pra vocês verem Olha a velocidade que a planta carnívora fecha Do nada, bum Fechou Já era, meu parceiro Já era, eu não tenho pra ninguém, entendeu? Olha, mano E eu acho que essa aí picou a planta carnívora, tá? Mas não adianta nada, mano Depois que fechou a boca da planta carnívora, ninguém abre essa boca mais, entendeu? Agora vamos ver com um animal um pouco maior, mano Olha só, um besouro pelo visto, tá vendo? Fechou, planta carnívora fechou Mas, mano, o besouro é muito forte, mano É muito grande, tá ligado? Ele é grande, essa carcaça dele é grossa, pesada Olha isso Ele consegue simplesmente fazer força sair, será? Ih, tá sentindo dificuldade ali Ah, consegue, mano Se ele tentar demais, aí ele sai Olha lá Ah, já era Já era Tá fazendo força Não tem como a planta carnívora segurar o besouro, tá ligado? E olha que ela tá tentando fechar mais, ó Tá tentando fechar cada vez mais Fazer cada vez mais força Mas aí, pra mim, o besouro já se salvou, tipo assim Agora é só ele continuar Para dar uma respirada descansada E continua tentando sair, tá ligado? Olha Eita, nós Ih, prendeu ali Ah, não, tem uma patinha atrás ainda Dá pra empurrar Mano, e outra, velho Isso da planta carnívora não são dentes, tá ligado? São tipo pedacinhos de pelo Mas não é pelo, né? Porque é feito de planta Mas são tipo uns pelinhos mesmo Que agarram ali e não deixam o bicho sair, tá ligado? Olha só, vamos ver Agora um sapo, mano Um sapo, velho O sapo, ele já é mais forte, né? Não é um inseto, tá ligado? Caramba, ele não conseguiu sair Olha isso Ela fechou e já era, tipo assim Ele não teve força suficiente pra abrir Caramba Pior que, tipo assim, era só ele pular antes, tá ligado? Só que ela fecha muito rápido, mano Pra uma planta, tá ligado? Eu achei que planta Todo o movimento de planta era, sei lá Lento Mas a planta carnívora, ela consegue fechar a boca muito mais rápido Do que um inseto consegue pensar, tá ligado? Olha só Uma lesma agora Isso é uma lesma, não é? Eu acho que é isso Tá, fechou A lesma continua andando normalmente Como se nada tivesse acontecido Tá, tá lá A planta carnívora fechou Falou assim Pronto Capturei um bicho aqui pra me alimentar, tá ligado? Só que, ó lá A lesma tá ali de boa Ela tá entrando cada vez mais Olha ali A parte de trás dela Toda entrando, mano E a lesma, ela é toda molhada, né? Ela libera uma Tipo uma mucosa meio estranha Olha lá Entrando cada vez mais Parece que ela achou a casa dela ali dentro, tá ligado? Será que a lesma come planta, não come? Olha a impressão minha Peraí, e se a lesma começar a comer a planta carnívora que tava tentando comer ela? Ó, ó Tô vendo uma reação ali A lesma Vai conseguir sair, será? Ela tá tentando sair, mano Tá abrindo a boca da planta carnívora ali, ó Olha isso Ela tá inchando O que que tá acontecendo? Olha que estranho, mano Tá virando Ah, ela tá virando Ela tá dando a volta lá dentro Pra, tipo, dar meia volta e voltar pra trás, tá ligado? Olha ali Ai, tá saindo uma bolha ali do lado Vocês viram isso, mano? Que estranho a bolha saindo Ah, mentira Mentira A lesma tá conseguindo sair da planta carnívora por trás, mano Pelo mesmo lugar que ela entrou, tá ligado? É porque não tem como, mano A lesma, ela é toda molhada Então ela escorrega muito fácil Ela vai passando Passou Tipo assim A lesma pode ser desse tamanho Ela consegue, tipo, ir modelando, modelando E passar num espacinho desse tamanho, tá ligado? Bem pequeno Olha isso Muito doido, muito doido Eu acho que a lesma foi a que mais saiu bem ali Melhor que o besouro, inclusive Tá Agora parece um cupim, né? É um bicho bem pequeno Que se a planta carnívora fechar a boca ali Esse bicho não sai daí, não, mano Não sai Não tem como Fechou Já era Já era pro cupim, mano O problema é que o seguinte O cupim, ele consegue comer até madeira, mano Que é muito duro, tá ligado? Muito forte Por que ele não, então Não sei lá Começa a Meio que cortar Esses pelinhos que tem da planta carnívora E sai, tá ligado? Eu acho que isso, às vezes Pode ser um pouco de Assim Ele não tem a inteligência que a gente tem, tá ligado? Eu acho que, sei lá Se ele pensasse um pouquinho mais Dá um pouco de sair dali Mas também é muito fácil falar, né? Às vezes não dá pra cortar simplesmente Vou pro próximo Tá Agora é um mosquito Tá ali nos pelinhos da planta carnívora Se ele se mexer um pouquinho A planta fecha E eu acho que esse mosquito aí não consegue sair, não Ih, já era Já era Começou a ficar desesperado Tentando sair Não tem jeito, mano Depois que a planta carnívora fecha a boca Não tem como sair mais, tá ligado? Eu fico imaginando se essa planta carnívora fosse Sei lá Gigante, tá ligado? Gigante mesmo Sei lá, o tamanho de um carro Imagina, mano Olha isso, mano O mosquito não consegue sair Simplesmente Tem ali os pelinhos Ele fica desorientado Mas infelizmente A planta já fechou a boca Eu já ouvi dizer que antigamente Na época dos dinossauros Às vezes existe a planta carnívora gigante, tá? Mas se é verdade ou não Aí eu já não sei Olha só Outro sapo, mano Outro sapinho Esses sapos são bem pequenos, né, mano? Eles entram na boca da planta carnívora ali, ó Parece que a imagem tá parada Mas não, gente É porque o sapo tá bem parado mesmo Na hora que ele começa a andar Entrou, mano Entrou na boca da planta carnívora Você vê que ele nem percebeu Tipo assim Ele ficou tipo Calma O que que é isso? O que que aconteceu? Porque, tipo assim Se ele tivesse tentado sair no inicinho Eu acho que ainda tinha espaço pra ele sair, tá ligado? Só que aí quanto mais ele vai ficando lá dentro Mas ela vai fechando Ele vai se movimentando Ela vai fechando cada vez mais, tá ligado? Bizarro, mano É bizarro E pronto, mano Agora o sapinho tá ali dentro Você vê que ele nem tá se mexendo mais Ele tá parado Foi devorado pela planta carnívora Sem nem perceber, tá ligado? Entrou ali dentro Tava de boa na boca dela Ela fechou a boca Já era O que que acontece? Dá pra perceber que a planta carnívora Ela não tem olhos, né? Obviamente Eu acho que nenhuma planta tem olhos Então ela não sabe se o bicho Se o bicho ficar paradinho lá dentro da boca dela Ela não vai saber que tem um bicho lá Agora na hora que ele começa a mexer Nesses pelinhos dela Ela sente E aí ela fecha a boca E captura o bicho Que eu capturo esse sapinho, mano Fazer o que, né? É a natureza E é assim que funciona É, rapaziada A produção preparou esses vídeos aqui pra mim Eu acho que poderia ter mais vídeos Então vamos fazer o seguinte Deixa muito like Se você gostou desses vídeos E querem que eu traga a parte 2, tá? Se tiver muito like Que eu trago a parte 2 Com mais vídeos de plantas carnívoras Devorando outros bichos Por aí na natureza Entendeu? Inclusive Eu já comprei planta carnívora Aqui no canal Tem vários vídeos aí Depois vocês vão lá assistir Porque é muito legal Inclusive eu já alimentei As plantas carnívoras, tá? Exatamente Vai no canal Que vocês vão ver Vídeo de planta carnívora E tá muito legal, tá? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Vídeo de plantas carnívora